Olá pessoal do canal Super Chico, com pouco, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Chapada Diamantina, na cidade de Piara Bahia que é conhecida como a capital da moda então aqui fica perto da região de Seabra mais ou menos fica perto de Brotas e Macaúbas e aqui tem muita loja de atacados então eu viajei pela aviação no horizonte e eu prometi para o pessoal que está viajando comigo que eu ia estar mostrando algumas distribuidoras de roupas então vou estar mostrando para vocês agora então gente, eu estou aqui agora no atacadão A&N Portados aqui eles vendem a partir de seis peças o pacote fechado, seis peças sortidas aqui você encontra de tudo tanto roupa para ginástica como roupa primavera-verão tanto moda evangélica também para a pessoa que gosta de moda evangélica olha, olha que lindo esse poá maior aqui que está usando então esse aqui é um dos muitos atacadões de roupas olha que coisa mais linda, gente esse aqui ó, ele é de babado então como prometido para vocês, né estou mostrando aqui uns atacadões atacadões aqui do Ipupiara eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o endereço olha gente, essa cor aqui está super em alta agora é primavera-verão 2022 gente, tem muita coisa linda mesmo aqui aí eu vou estar deixando, eu vou estar filmando outros atacadões que permitirem e vou estar deixando na descrição do vídeo ó, eu vou mostrar para vocês a lingerie, gente dá 18,75 a unidade mas olha a qualidade dessa lingerie, gente é muito boa mesmo olha, a renda é de qualidade para quem gosta de moda evangélica, gente olha que coisa mais linda essas saias então, aqui eles vendem pacote, né com seis peças sortidas, né você vai comprar um pacote inteiro e vai vir peça de várias cores mas vale a pena são todas peças sem defeito peças de qualidade mesmo olha essa estampada que coisa mais linda que verão então, vale muito a pena você estar vindo aqui para a cidade de Ipupiara, Bahia que é a capital da moda aqui do Nordeste Oi, pessoal estou aqui em outro atacadão que chama Suabiju e aqui, gente é a partir de 200 reais eles vendem semi-joias, né folhados vende maquiagem eles vendem no atacado e varejo gente, tudo que é tendência que está em São Paulo aqui também em Ipupiara tem olha, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó olha que linda essas peças aqui, gente são todas peças de qualidade aqui é outro atacadão eu vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo tá bom? então, tudo que vocês procurarem tem aí em São Paulo aqui na cidade de Ipupiara que é a capital da moda vocês vão estar encontrando também vou estar para vocês olha, tem kit de maquiagem olha, tem cílios postiços tudo que vocês é... é... verem que está em tendência em São Paulo aqui tem mostrar para vocês olha, esses colares que estão em tendência aí em São Paulo essas pulseiras, ó coloridas esses colares, ó essas chukers coloridas, ó tudo que tem nessa loja ó, essas aqui também de argolas coloridas aqui tem eles vendem tanto no atacado como no varejo atacado é 200 reais no varejo, gente essas peças aqui estão saindo a 10 reais olha que lindos colares então tem muita coisa aqui, gente aqui eu acho que são mais de 20 atacadões de roupas e bijuterias e acessórios então vale muito a pena você estar vindo você daqui da região aqui da Chapada Diamantina você está vindo aqui está comprando fazendo sua compra no atacado, né para estar vendendo na sua loja ou então para estar visitando a cidade também tá bom? eu vou estar deixando o endereço da loja na descrição do vídeo olha, gente mais um atacadão gigantesco que chama Top 10 eu vou tentar, né vou conversar com eles para ver se eles deixaram eu gravar está gravando lá dentro tá bom? então, gente eu conversei com o pessoal do Top 10 meu autorizado está gravando então vou estar mostrando para vocês aqui alguns chapéus, né chapéus ou chapéus que eu não lembro mais faz tempo que eu saí da escola então, olha, gente tem bolsas e aqui a Top 10 distribuidora a partir de 10 peças e aqui vende atacada e varejo só que varejo é o preço sobe um pouco o preço sobe um pouco só que vale a pena, gente você está comprando também no varejo mas para quem quer comprar olha que coisa mais linda, gente bolsa maternidade para quem quer montar uma loja para estar comprando no atacado olha que linda, gente olha a qualidade dessas bolsas, gente olha essa aqui ela está R$ 22,00 no atacado desse lado aqui tem a parte do jeans olha tem macaquinho olha tem esse macaquinho aqui olha tem esse escorvo um tudinho, gente que está em alta lá em São Paulo se você for procurar é super tendência agora primavera, verão então tudo que tem lá em São Paulo que tem no sudeste você vai estar encontrando aqui também no nordeste na cidade da Epupiara, Bahia que é a capital da moda mostrar para vocês o jeans olha, gente cada calça jeans olha essa aqui é R$ 42 olha jeans destroyer olha saia jeans evangélica olha que linda essa moda evangélica gente tem vários tipos olha tem vários tamanhos essa aqui R$ 46 que é difícil a gente estar encontrando então essa parte aqui é uma parte de saia só moda evangélica mesmo para quem quer estar investindo em moda evangélica você pode estar vindo aqui na cidade de Epupiara na cidade na Chapada Diamantina que você vai estar encontrando então essa aqui é a parte de moda evangélica olha cada saia olha o tecido dessa saia ele parece um lurex forrado lindíssimo e aqui, gente é a parte de vestidos de verão esses vestidos que estão usando que é super tendência também no sudeste olha, é longo olha que lindo esses vestidos, gente muito lindo mesmo um vestido desse ele está no mínimo se você for comprar em uma loja ele está custando entre R$ 140 R$ 150 aqui no Atacada você paga R$ 50 então tem vários modelos olha, tem modelos olha que lindo essa cor aqui pink que está super em alta a body olha esses conjuntinhos gente que coisa mais linda de saia esse body aqui muito lindo com renda rendado esse shortinho de academia da Nike olha que coisa mais linda então é isso aí, gente então aqui é Ipupiara capital da moda tem vários esse aqui é um dos diversos atacadões que tem então pode vir aqui que vale super a pena quem é se você for no Brás olha esse vestido aqui ele está R$ 14 aqui no Atacado então se você for pagar passagem quem mora aqui na região pra ir no Brás você vai você vai gastar muito mais e você não vai encontrar peças com essa qualidade com esse preço tá bom então é isso aí, gente tem vários atacadões aqui eu mostrei somente três né se der tempo eu vou estar mostrando mais então espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal deixa seu gostei compartilho um beijo enorme no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau